Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e sou parceiro do Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil com mais de 18 milhões de estudantes. Toda semana eu estou disponibilizando um vídeo novo, exclusivo no meu perfil do Passei Direto. Acompanhe, link na descrição. Vamos lá! Galera, no vídeo de hoje eu vou trabalhar aqui com uma equação polinomial do segundo grau, com um nível um pouquinho mais alto, você vai já ver porquê. No entanto, você vai entender porque eu acredito na sua capacidade vai dar tudo certo. Bom, vamos lá! Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, faça com mais de 366 mil pessoas e inscreva-se neste canal. A abordagem que a gente vai utilizar aqui é a tradicional, determinando os coeficientes, calculando o valor do delta e aplicando a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. O nosso primeiro passo vai ser determinar o valor de cada um dos coeficientes associados a esta equação polinomial do segundo grau. Esses coeficientes a gente indica normalmente pelas letras A, B e C. Acompanhe. A corresponde ao coeficiente do termo em x². Neste caso, ele vale 2. Sem dúvida. Muito fácil. Agora, B corresponde ao coeficiente do termo em x. Neste caso, ele vale menos 8. É importante escrever esse sinal aqui, tá? Então, B vale menos 8. E C corresponde ao coeficiente independente de x. E, neste caso, ele vale 3. Quando é positivo, eu escrevo simplesmente 3 assim. O nosso próximo passo vai ser determinar o valor do delta, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau. A sua fórmula é sempre assim, B² menos 4 vezes A vezes C. Professor, de onde vem essa fórmula? Eu adoro quem faz essa pergunta, porque mostra que a pessoa quer aprender de verdade. Bom, eu já fiz um vídeo explicando de onde vem essa fórmula. O link está na descrição. No vídeo de hoje, a gente vai focar no uso dessa fórmula, ok? Beleza! Vamos em frente. Se você quiser conferir, veja o link na descrição com o aprofundamento. Vamos ver como que a gente vai calcular o delta neste caso. O valor do B está aqui, é menos 8. Como ele é negativo, eu vou colocá-lo entre parênteses. Eu vou escrever assim, menos 8 entre parênteses, no caso, ao quadrado, porque eu tenho ali B². Logo em seguida, eu tenho menos 4 da fórmula, ele sempre está presente. E ele aparece multiplicando o valor do A, que neste caso é 2. E em seguida, eu vou multiplicar o valor do C também, que é 3. Beleza! Já estamos adiantando as coisas. Vai ficando cada vez mais fácil. Menos 8, assim, entre parênteses ao quadrado, é menos 8 vezes menos 8. E, portanto, é 64 positivo. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Em seguida, eu tenho menos 4 vezes 2. Na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. E 4 vezes 2 é 8. Então, menos 4 vezes 2 é menos 8. Em seguida, eu ainda tenho que multiplicar por 3. Beleza? Vamos em frente. Se você está achando fácil, deixe aquele like. Vamos lá. Bom, agora eu tenho 64 menos 8, é? Hum, não. A prioridade é da multiplicação. Eu não posso fazer 64 menos 8 aqui. Não posso. Muita gente erra por causa disso. Então, o que eu vou fazer é repetir o 64 e vou dar prioridade para a multiplicação. Quanto é menos 8 vezes 3? É menos 24. Na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. Pronto. Agora sim, estamos quase terminando o valor do delta. 64 tira 24, eu vou te dizer, dá 40. Se você precisar, verifique. Daqui a pouco, a gente vai precisar da raiz quadrada do delta. Só que o número 40, ele não possui uma raiz quadrada exata, ele não possui uma raiz quadrada inteira. E aí, professor, o que a gente vai fazer? Bom, vamos adiantar um pouco mais as coisas. Quando for necessário escrever a raiz quadrada do delta, você vai ver o caminho que eu vou tomar. O nosso próximo passo vai ser utilizar a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Beleza? Como é essa fórmula, professor? Bom, essa fórmula é da seguinte maneira. Você coloca um traço grande de fração. Aqui em cima, você começa escrevendo o oposto do valor do B. Uma vez, você vai fazer a conta com mais. Outra vez, você vai fazer a conta com menos. Em seguida, você tem a raiz quadrada do delta, como eu falei. E quanto que é a raiz quadrada de 40? Você não sabe, nem eu, mas a gente vai já ver como lidar com essa situação. No denominador, eu tenho o dobro do valor do A. Sempre assim. Beleza? E aí, vamos ver como é que fica neste caso. Eu vou colocar aqui um traço grande de fração mais uma vez. Professor, como é que eu memorizo essas fórmulas, professor? É muito simples. Treine constantemente. A gente só lembra das coisas que a gente usa. Ok? Vamos lá. Começamos aqui com o oposto do valor do B. O B equivale a menos 8. O oposto de menos 8, você vai dizer, é 8 positivo, que eu posso escrever simplesmente 8 assim. Uma vez, farei a conta com mais. Outra vez, farei a conta com menos. Em seguida, eu tenho a raiz quadrada do delta. No caso, como o delta foi 40, raiz quadrada de 40. E no denominador, eu tenho o dobro do valor do A. O A equivale 2. O dobro de 2 é 4. E aí, professor? Como que vai ficar? Calma, você vai entender. Eu vou escrever agora bem aqui, tá? Essa expressão, eu vou trabalhar com ela bem aqui. Aqui está um traço grande de fração. Mas, e aí? Bom, eu gosto aqui nesse canal de simplificar as coisas sempre que possível. E veja só, a raiz quadrada do número 40 pode ser simplificada. Como fazer essa simplificação, professor? Bom, esse é um assunto que normalmente é visto no começo ali do nono ano, a simplificação de radicais. Mas, você vai ver, você pode fazer isso sem muita dificuldade. Observe o número 40. O número 40, quando a gente olha para ele, você pode imaginar assim, 40 é a mesma coisa que uma vez 40. Ou ele é a mesma coisa que 2 vezes 20. 2 vezes 20 é 40, né? Ele é a mesma coisa que 4 vezes 10. É a mesma coisa que 5 vezes 8. Mas, o 40, eu vou escrever aqui dentro como sendo 4 vezes 10. Por que, professor? Olha por um motivo muito simples. O número 4, ele é um quadrado perfeito. E como isso vai nos ajudar? A raiz quadrada dele é exata, né? Isso vai nos ajudar porque eu posso escrever 40, como 4 vezes 10. E eu posso separar isso aqui, ó. É a raiz quadrada do número 4 vezes a raiz quadrada do número 10. E separando assim, escrevendo com números menores, a gente tem a forma simplificada. A raiz quadrada do número 4 é 2. Então, eu vou escrever o 2. E logo em seguida, eu vou escrever a raiz quadrada do número 10 desse jeitinho aqui. Eu estou dizendo para você que a raiz quadrada do número 40 pode ser simplificada e escrita como 2 vezes a raiz quadrada do número 10. Embora esse número 40 não tenha uma raiz quadrada que seja um número inteiro, o seu radical pode ser simplificado e escrito nesse formato assim. E a gente prefere simplificar neste canal. Sempre que possível, a gente simplifica, ok? Então, vamos em frente e vamos utilizar a forma simplificada. Eu acho que eu vou até alongar aqui o traço de fração porque vai ser necessário, né? Para caber todo mundo aqui bem bonitinho. Bom, eu vou repetir esse 8 aí. Uma vez eu vou fazer a conta com mais, outra vez eu vou fazer a conta com menos. Em seguida, eu tenho a raiz quadrada do 40. Bom, a raiz quadrada do 40 é a mesma coisa que 2 vezes a raiz quadrada do número 10. Existem outras técnicas para você simplificar um radical como esse. Você poderia fazer a decomposição em fatores primos para poder identificar aqueles pares de fatores primos que formam ali quadrados perfeitos. Mas a gente também consegue resolver com esse tipo de raciocínio aqui também, tá bom? Basta conhecer os quadrados perfeitos, que são 1, 4, 9, 16 e por aí vai. Bom, no denominador eu vou escrever esse 4 bem aqui. É a partir dessa expressão aqui que a gente vai obter as raízes. Uma dessas soluções, uma dessas raízes, eu vou indicar por x1 e a outra eu vou indicar por x2. Vamos ver como é que cada uma dessas vai ser. Quando a gente for fazer a continha com mais, nós vamos ficar com 8 mais 2 raiz de 10. A gente escreve assim, a gente fala assim, né? Sobre 4. Quando a gente fizer a continha com menos, a gente vai ficar com 8 menos 2 raiz de 10. Tudo isso sobre 4. Essas são as soluções dessa equação. Fácil ou difícil? Bom, eu acho que fica um pouquinho mais trabalhoso porque você quer simplificar aqui a raiz quadrada do delta, não é verdade? Bom, mas para que a gente possa concluir mesmo, eu vou guardar essas soluções dentro do conjunto solução. Então, eu vou colocar aqui um certo espaço e vamos colocar as soluções aqui dentro do conjunto solução para que a gente possa concluir, para que a gente possa ficar feliz. Como sempre, a gente gosta de simplificar. E é possível simplificar aqui dividindo o denominador e o numerador por 2. Veja só, 4 dividido por 2 é 2. Aqui está. Dividindo o numerador aqui por 2. 8 dividido por 2 é 4. Então, fica 4 mais... Bom, 2 raiz de 10 dividido por 2 fica só raiz de 10. Tranquilo? Agora, essa outra solução aqui. Eu posso também simplificar. Eu posso dividir o numerador e o denominador por 2. 4 dividido por 2 é 2. E o numerador, 8 dividido por 2 é 4, menos 2 raiz de 10 dividido por 2 fica só raiz de 10. Então, as soluções são 4 mais raiz de 10 sobre 2 e 4 menos raiz de 10 sobre 2. Essas soluções são números irracionais. Isto é, não podem ser escritos na forma de fração com numerador e denominador sendo números inteiros. Esse numerador aqui não é um número inteiro, porque é 4 mais raiz de 10. Corresponde a um número irracional. Porém, são esses dois números que são as soluções dessa equação aqui. Se você substituir o x aqui e aqui por um desses números, você vai ter uma expressão numérica cujo valor de fato é 0. E isso só acontece substituindo o x por um desses números. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Eu espero que ele tenha te ajudado. Se ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, que tal tentar resolver a seguinte equação polinomial do segundo grau? Quais são as soluções da equação? 5x² menos 20x mais 4 igual a zero. Já adianto que o Δ associado a esta equação polinomial do segundo grau não é um quadrado perfeito. Não possui uma raiz quadrada que seja um número inteiro. Então, se você quiser resolver essa equação aqui e expressar as soluções de uma maneira mais simples, você vai precisar simplificar um radical. Uma coisa que muita gente sempre me pergunta é a ordem das soluções aqui dentro do conjunto solução. Cara, essa ordem não importa. Eu poderia ter escrito essa solução primeiro e essa depois. A ordem aqui não importa, tá bom? Bom, é isso aí. Você está sendo desafiado a resolver essa equação polinomial do segundo grau bem aqui e deixar um comentário com as soluções que você encontrar. Se você realmente sabe resolver a equação polinomial do segundo grau, você precisa saber lidar com esse tipo de situação aqui também. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus